Olá, meu nome é Wendy e sou de Seattle. Meus pais sempre me mimaram. Oba! Eu sou um unicórnio! Eu amava unicórnios. E doces. Nossa menina doce. Quando eu tinha 12 anos, estava voltando para a casa da minha cafeteria favorita, quando notei algo. Oh, coitadinho! O gatinho está com a saúde perfeita. Dei a ele todas as vacinas que ele precisa. Posso ficar com ele? Claro que pode, querida. Mas primeiro, precisamos dar um banho nele. Olha só você! Você é tão fofo! Vou te chamar de donut. Donut, você gosta? Em 4 anos, donut se transformou em uma bola de pelos gorda. Ele fez jus ao seu nome. Quanto a mim... Vai, eu não estava tão ruim assim. Conforme fui crescendo, comecei a ganhar peso. Provavelmente por causa de todos os doces que eu comia. Mas isso não me incomodava. Donut, senta. Agora deita. Você é o gato mais inteligente do mundo. Aí está você. Tenho ótimas notícias. Foi promovido e ganhei um bônus. Vamos nos mudar. Nossa nova casa era em um bairro diferente. Então tive que mudar de escola. Meus pais fizeram um open house no fim de semana. E a irmã mais velha da minha mãe veio nos visitar. O layout não é ruim. Mas vocês precisam trocar as cortinas. Elas não combinam com essas cores. Acho que elas estão boas assim. Quem adicionou óleo cru ao ensopado? Não consigo sentir o gosto de nada além disso. Nós gostamos assim. Já mencionei que sou coach de relacionamento agora? Tenho dezenas de clientes satisfeitos. Wendy, se você tiver uma queda por alguém, lembre-se, estou sempre pronta para ajudar. Minha tia estava falando sem parar. Eu queria ir para o meu quarto. Felizmente, o donut era o parceiro perfeito no crime. Vamos. Ah, tira isso de mim. Sou alérgica, gatos. O dia seguinte foi meu primeiro dia na nova escola. Espero que eu goste de lá. Você não ia embora hoje? Minha casa está sendo reformada. Então vou ficar aqui por um tempo. Você costuma comer doces no café da manhã. Não é de se espantar que você tem um problema de peso. Eu não tenho problema nenhum. Você precisa monitorar a dieta da sua filha. Enquanto minha tia e minha mãe discutiam, eu me afastei. Quando cheguei na escola, um carro bacana parou logo em frente. A porta do motorista se abriu e... Ai, meu Deus! Você já viu um cara tão lindo quanto ele? Ai, Shad, você faz sucesso mesmo. Quando entrei na sala de aula, só vi uma carteira vazia. Eu tive que me sentar ao lado de um cara que parecia gótico. Eu sou a Wendy. Edwin. A aula começou. Eu estava olhando para o Shad quando de repente senti algo rastejar pelo meu braço. Ah, uma cobra! Edwin, quantas vezes eu já disse para você não trazer essas coisas para a escola? Elas não são coisas, são meus bichinhos de estimação. Olha a garota nova, acho que ela vai desmaiar. Qual é? Foi assim que todos nós reagimos quando o Edwin trouxe seus monstros para a escola pela primeira vez. Não se esqueça do que eu te disse sobre melhorar seu relacionamento com seu marido. Eu realmente não acho que precisamos de ajuda com isso. Eu sou uma coach brilhante, pode confiar em mim. Naquela noite, encontrei as redes sociais do Shad e olhei suas fotos. Eu quero muito mandar uma mensagem para ele. Eu nunca fui insegura sobre a minha aparência, mas o Shad vivia acercado por garotas lindas. Eu me sentia como uma gigante desengonçada comparada a elas. Você acha que eu deveria fazer isso? Ok, tive uma ideia. Criei uma nova conta e usei uma foto do donut como foto de perfil antes de mandar uma mensagem para o Shad. Por que eu fiz isso? E se ele não me responder? Oh meu Deus, é ele! Shad e eu passamos a noite inteira trocando mensagens. Acabamos sendo muito incomum. Wendy, você parece um panda. Provavelmente anemia. Você precisa suplementar ferro. Minhas olheiras vão assustar todo mundo. Eu deveria me maquiar. Shad e eu continuamos conversando durante a escola. O que você está fazendo? Isso não é da sua conta. No recreio, nossos colegas cercaram o Edwin. Você foi mordido por um vampiro ou sempre foi assim? O pai dele trabalha em um cemitério. Eu não ficaria surpresa se descobrissem que eles vivem em uma cripta. Cai fora. Percebi que o Shad não estava rindo com todo mundo. Isso me fez respeitá-lo ainda mais. Vamos acampar nesse fim de semana. E inscrevam-se depois da escola hoje. No começo, eu não queria ir. Mas o Shad se inscreveu. Então coloquei meu nome na lista também. Mãe, pai, vou acampar. Quando eu tinha a sua idade, eu fazia trilhas o tempo todo. Eu sei tudo o que há para saber sobre acampamento. Wendy, escreva meu conselho inestimável. Oh, me poupe. Eu queria sair junto com meu pai. Mas tive que ficar e ouvir minha tia por educação. A viagem do acampamento acabou sendo mais difícil do que eu esperava. Oh, não aguento mais. Olha, os perdedores estão ficando para trás. Naquela noite, montamos nossas barracas e fizemos uma fogueira. Para quem você está mandando tantas mensagens? Uma garota. Ela é muito legal. Fiquei vermelha como uma lagosta e rapidamente me virei. Naquela noite, tive que sair da barraca para fazer xixi. No caminho de volta, de repente vi dois olhos vermelhos me encarando na escuridão. É um lobo. Cuidado. Ah, é só um cervo. Você está bem? Sim, eu só estava um pouco assustada. Olhei para o Shad e meu coração começou a bater forte. Eu estava quase na minha barraca quando vi o Edwin. Para onde ele está se esgoirando no meio da noite? Pensei em chamá-lo, mas decidi ir dormir. De manhã, foi acordada por vozes altas. Meu dinheiro sumiu. Eu trouxe toda a minha mesada comigo. Você está dizendo que foi roubada? Não seja ridícula. O dinheiro deve ter caído da sua mochila. Quando estávamos voltando para casa, Shad me mandou uma mensagem novamente. Ele queria que nos encontrássemos pessoalmente. Tenho medo de que você não goste de mim. Bobagem. Eu já gosto de você. Não importa a sua aparência. Te encontro na festa da escola. Ei, espere. O que você quer? Sei que você tem trocado mensagens com o Shad. Mas ele não é a pessoa certa para você. Isso não é da sua conta, ok? Você é o único com quem eu posso falar. Tenho tanto medo de o Shad não gostar de mim. Ele é tão legal e bonito e... Então você gosta de um garoto? Droga. Esqueci de fechar a porta. Não se preocupe. Eu te ajudo. Vamos criar uma rotina de exercícios e um plano de dieta para você. Obrigada, mas eu passo. Oh, querida. Ajudar garotas é o meu trabalho. Bem, eu não estava perdendo nada, estava. Certo. Você tem dez dias até a festa para me deixar bonita. Ela me inscreveu para uma aula de alongamento e prescreveu um plano de alimentação saudável para mim. Repita comigo. Oh. Eu só vou comer um bolinho. Você tem uma dieta a seguir, mocinha. Isso é para mim? Eu preciso ser forte pelo Shad. Nas duas semanas seguintes, eu me senti constantemente cansada. Um dia, cheguei em casa e ouvi meus pais discutindo. Estou cansado disso. Querida, seu pai e eu estávamos conversando e decidimos que você não precisa fazer dieta. Você é linda. A tua irmã é um pé no saco. Se ela não deixar a Wendy em paz, vou expulsá-la daqui. Mãe, pai, não briguem. Está tudo bem. Sério. Um dia, cheguei na escola e dei de cara com o Edwin. Uau, que moto incrível. Comprei ontem. Meus fones de ouvido novos desapareceram. Meus pais vão me matar. Não se preocupe. Seu aniversário está chegando. Vamos te ajudar a comprar um novo. Quando chegou o dia da festa, meu estômago estava em nós. Vá para o salão de beleza e peça que fazem sua maquiagem. Na verdade, cosméticos envelhecem a pele. Você é a melhor mãe do mundo. Consegui perder alguns quilos nos últimos dez dias. Então estava me sentindo bem confiante. Uma moto e agora um terno. Você ganhou na loteria? Pode-se dizer que sim. A festa estava a todo vapor. Quando cheguei em uma sala de aula vazia, Chad e eu concordamos em nos encontrar lá. Wendy? Sim, sou eu com quem você está falando. Eu gostei de você assim que te vi. Wendy, você... Chad de repente se inclinou para perto de mim. Ele estava prestes a me beijar? Desculpe, mas você não é meu tipo. Uau, que vergonha. Você deveria ter se apaixonado pelo Edwin. Pelo menos ele é do seu nível. Vocês sabiam? Vi uma foto do seu gato nas suas redes sociais. Você usou a mesma foto como sua foto de perfil na outra conta. Então eu descobri. Eu queria afundar no chão e sair correndo. Não chore pelo Chad. Ele não vale a pena. Edwin surgiu do nada e me confortou. Eu me senti um pouco melhor depois de falar com ele. Como foi? Foi tudo bem. Você estava chorando? Se você tem algum problema com um garoto, nós podemos bolar um novo plano. Eu só quero dormir. No dia seguinte, todos na escola estavam falando sobre mim e o Chad. Como eu fico invisível? Não ligue para eles. Isso tudo vai acabar logo. O quê? É aquele idiota de novo? Não. É a gerente de um estúdio de modelos. Ela quer que eu participe de uma sessão de fotos como modelo plus size. No começo, pensei que fosse algum tipo de brincadeira. Mas pesquisei melhor e descobri que o estúdio era famoso. Então concordei com a oferta deles. Isso. Isso mesmo. Eles gostaram de mim e me disseram que adorariam assinar um contrato comigo. Aqui está seu dinheiro. Eu fiquei nas nuvens. Esse era o meu primeiro salário. Você trabalha como modelo em um estúdio famoso? Isso é tão legal. Logo, a escola inteira estava falando sobre mim novamente. Só que dessa vez, com admiração. Um dia, eu queria ir à cafeteria no recreio e pegar algo doce para mim. Ah não. O que foi? Minha carteira sumiu. Não é a primeira vez que algo desaparece. Tem um ladrão na escola. Aposto que foi o gótico. Vocês viram as roupas novas e a moto dele? Onde ele conseguiu dinheiro para isso? Não fui eu. Edwin, me mostre o que tem na sua mochila. Você não pode me revistar. O que você está fazendo? São meus fones de ouvido. E esse é o meu dinheiro. E o da Wendy? O celular do Edwin tocou de repente. Ele atendeu e saiu correndo. Ele não teria corrido se fosse inocente. Eu não conseguia acreditar que o Edwin era ladrão. Mas então me lembrei dele andando furtivamente pelo acompamento à noite. Podemos conversar? Já estamos conversando. Me desculpe, eu fui um idiota. Você é uma ótima garota e merecia algo melhor. Deixa eu te recompensar. Você quer sair comigo depois da escola? Oh, santa mãe dos unicórnios. Eu queria concordar imediatamente. Vamos lá. Você sabe o que quer. Wendy, não seja trouxa. Onde está o seu amor próprio? Desculpe, mas eu já tenho planos. Chad foi mais persistente do que eu esperava. Na manhã seguinte, ele me enviou flores e uma caixa de chocolates. É isso que acontece quando as pessoas ouvem meus conselhos inestimáveis. Edwin não foi para a escola e o Chad se sentou ao meu lado. Ele estava sendo tão fofo que não consegui não querer sair com ele. O Chad me levou a um café caro. Acho que esqueci meu cartão em casa. Você pode pagar? Claro, sem problemas. No dia seguinte, fomos a um shopping. É legal, né? Você poderia me emprestar algum dinheiro para comprá-lo? O jeito que o Chad estava agindo me parecia um pouco estranho. Eu não tenho tanto dinheiro. Você é modelo. Eles não te pagam? Eles pagam. Mas eu não sou a Kim Kardashian. Ok, relaxa. Eu só estava brincando. Sabe, o Chad não é tão perfeito quanto eu pensava. Eu gostava mais dele quando trocávamos mensagens. Na manhã seguinte, cheguei cedo à escola e de repente ouvi vozes vindas da nossa sala de aula. Estou tão cansado dos meus pais. Meus pais têm problemas no trabalho, o que significa que não tenho dinheiro para gastar. Até me rebaixei a começar a andar com a Andy porque ela paga as coisas para mim. Incriminar o Edwin foi uma ótima ideia. Aquele idiota nem percebeu quando eu coloquei meus fones de ouvido nas coisas dele. Se meu pai não resolver seus problemas logo, terei que roubar de novo. Seu mentiroso nojento. Vou contar tudo para o diretor. Você não vai escapar dessa. Quem vai acreditar em você? Olhe só para você. Sabe, eu me amo e amo minha aparência. Estou feliz por não ter que perder mais tempo com você. Eu estava envergonhada de mim mesmo por acreditar que o Edwin era culpado tão facilmente. Liguei para ele, mas ele não atendeu. Então, fui até a sala do diretor, contei a ele sobre o Chad e descobri o endereço do Edwin. Seu pai abriu a porta. Vocês têm uma casa linda. Você achou que morávamos em uma cripta? Quando o Edwin voltou para casa, pedi desculpas a ele e fizemos as pazes. Mas onde você conseguiu dinheiro para todas essas coisas? Eu quero me tornar veterinário e tenho ajudado em uma clínica particular. Eles me pagam bem. Eu amo todos os animais, não apenas as cobras. Tem muito trabalho na clínica agora. É por isso que tenho falta das aulas. E onde você foi naquela noite no acampamento? Pode ser difícil de acreditar, mas às vezes as pessoas precisam ir ao banheiro. Quando eu cheguei em casa, havia um bando de garotas irritadas perto das nossas janelas. Saiam! Devolvam nosso dinheiro. O que está acontecendo aqui? Acontece que minha tia era uma vigarista. Ela tirava dinheiro dos clientes, mas eles não conseguiam nenhum resultado. Devolvo dinheiro a eles, ou eu chamo a polícia. Certo. Sua casa não está sendo reformada, está? Meus clientes insatisfeitos descobriram meu endereço. É por isso que decidi morar com vocês por um tempo. Bem, aqui vai um conselho inestimável para você. Não engane mais as pessoas. Quando a escola descobriu que o Shod era ladrão, todos viraram as costas para ele. Nos últimos seis meses, tenho praticado esportes e cuidado da minha dieta. Não para fazer alguém gostar de mim, mas pela minha saúde. Não trabalho mais como modelo, mas ajudo o Edwin na clínica e quero me tornar veterinária também. Somos bons amigos. A propósito, você está feliz com a sua aparência ou há algo que queira mudar? Tchau, tchau, tchau.